Se você é fã de suco verde, você precisa experimentar esse suco detox, que além de super refrescante, vai deixar a sua pele ainda mais linda e saudável. Bora lá? Nessa receita eu vou usar duas folhas de couve médias, que eu acabei de pegar ali na minha horta. A gente vai cortar assim com a mão mesmo. Três rodelinhas de gengibre, pra dar um toque mais refrescante. 200 ml de suco de laranja, mas você pode usar qualquer suco cítrico que você tenha em casa. E uma dose de vegan pra colagem. Uma opção vegana, rica em aminoácidos e que estimula a produção de colágeno dentro do nosso corpo. E que tem um sabor delicioso de laranja com cenoura. E já que é verão, algumas pedrinhas de gelo pra ficar ainda mais refrescante. Agora é só bater tudo no liquidificador até ficar homogêneo. E tá pronto! Uma opção simples, fácil e deliciosa pra você tomar no seu café da manhã. Gostou? Conta pra gente nos comentários qual é a versão de suco verde que você mais gosta. Tchau! Tchau! Amém.